Primeiro, deixa eu saber uma coisa, quero entender mais aqui da pensão. Vocês, por acaso, têm café da manhã? Claro, sirvo pra você. Pãozinho fresco. Você gosta de rosquinha? Rosquinha, se for quentinha, então, adoro. Posso servir na cama? Eu não cobro taxa extra nem nada. Não vai precisar, sabe por quê? É que o meu horário é meio confuso, porque, além de vigia, eu também sou o novo técnico de futebol aqui do CEROL, sabe? Então, meu horário é uma bagunça, mas o importante é que, todo dia de manhã, eu tenha muito o que comer. Chegou o Lógico, eu ando por cima, faminto, guloso, perfeito, equação perfeita, né? Gente, você acredita que eu já joguei num time de futebol? Eu já fui goleiro do Boycats. Sabe aquele time do Boycats? É verdade, gente. Eu já me identifiquei com você de cara. Eu também me identifiquei muito com você, sabia? Você é muito legal, eu já tô louco pra conhecer o resto da galera da pensão. Deixa eu te falar uma coisa, eu, quando cheguei, deixei as minhas coisas do lado de fora, e eu tô com uma mala bem grande. Será que me ajuda a pegar? Eu pego só nela. Não tem problema nenhum. Eu adoro mala pesada. Vamos, eu adoro, eu adoro. É por aqui. É por aí? Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui. E... E... Obrigado.